Meu nome é Laís, sou de Brasília, estou na área de blog, mas estou dando uma circulada por todo o evento e estou achando muito legal esses dois primeiros dias que eu estou aqui, hoje com as palestras, pessoal, todos um em um, interagindo, trocando experiências, acho que esse é o espírito do campus party e é muito legal estar aqui e agora viver no YouTube.